Aí ele chega no lado de um passeiozinho de vocês Eu não seria a Emily se eu fosse embora com formada, né? Só gostaria de confiar assim bem como eu confia em você Você também Ai, eu tô tão feliz hoje Que eu consegui preparar o melhor passeio de todos com o Bruno A gente vai passar o dia todinho juntinhos Mas eu tenho que ser muito cautelosa A Emily não pode nem sonhar que isso tá acontecendo Porque do jeito que ela é venenosa Ela vai fazer de tudo pra estragar meu passeio com ele Mas eu só tô juntando energia positiva Quem é? Quem deve ser uma hora dessas, hein? Inclusive eu vou ter que ligar lá pro portaria E reclamar Porque eles estão liberando as pessoas sem a minha autorização Isso é um absurdo Cruz Não, não, não Meu amor, Yasmin Você tá louca de fechar a porta na minha cara? Como é que você entrou no meu condomínio, hein, garota? Amiga, eu nem preciso mais de autorização Porque eu sou nem mais visitante aqui É O que é que eu te trouxe aqui, hein? Ai, esse sofá é tão gostoso Me ensina até em casa Mas isso não foi motivo que eu trouxe aqui não, tá? Então desembucha logo E você precisa ir embora Porque eu tô realmente muito ocupada Tia Bárbara tá em casa? Não, mas isso não é o que interessa Fala o que você quer falar E vai embora Amiga, ontem eu tava conversando com os amigos e o Bruno Aí ele chegou e falou de um passeiozinho de vocês Não, você vai ter ouvido errado, Emily Com certeza você ouviu errado Não, amiga, pior que eu ouvi super bem E eu vim aqui pra avisar que eu vou, tá? Você tá louca? Você não foi convidada Ou você me espera Ou a Tia Bárbara vai ficar sabendo com quem E onde você vai passar o seu dia Andai, Emily Eu não devia nem ter aberto a porta pra você, tá? Tchau Não esquece Tia Bárbara pode ficar sabendo, tá? O que que isso vai dar? Tu não esquece que eu existo, hein? Eu tenho que ser rápida agora Antes que minha mãe chegue Olha essa maluca aí, volte Pronto, mochila fechada Agora é só esperar o Bruno E aproveitar esse dia maravilhoso com o meu gatinho Vou ligar pro Bruno Oi, Bruno, cadê você? A gente já tá atrasado Ah, então tá bom Ó, eu já falei com o porteiro, tá? Pode subir direto Tá bom então Beijo, tô te esperando E aí? Você chegou? Nossa, que abraço gostoso Esse tá radiante, hein? Bora Vou pegar o chino Calma aí, calma aí Pra que é a pressa Dá um pouquinho d'água Vou te dar água Mas aí você vai ter rápido Depois que eu já cheguei, tá bom? Beleza Tá bom? Tá bom O que foi? O que foi? Acho que minha mãe vai embora Vai embora, vai embora, vai embora Você tem que passar pela porta Meu Deus Eu tô aqui no meu quarto Calma aí, calma aí, calma aí Calma aí, calma aí Que merda Oi, irmã, que estranha A porta tava enterrada Tentei abrir pra senhora Pra te ajudar Mas eu não consegui A senhora tá bem? Eu já estou estressada Parecia que tinha alguém Tentando empurrar a porta Pra não entrar, Yasmin Não, eu tava aqui Mas eu tava tentando ajudar a senhora Vou procurar meu cartão Que deve ficar lá em cima No meu quarto Mas eu ainda não entendi Essa história Tá bom, mãe E agora? Como é que eu vou fazer Pra sair de casa? Era pra minha mãe Tá o dia todo fora Com as amigas E eu com o Bruno Almoçando, lanchando Tomando sorvete Meu Deus, o Bruno Como é que eu vou fazer Pra resolver essa situação? Só pode ser o meu maior azar O que é possível? Como previsto? Meu maior azar O que você quer dessa vez, hein, garota? Oi, amiga Bruninha, chegou? O Bruno é assim do seu Aceita isso de uma vez por todas? Hum, conhece cheira Tinha uma grata em casa? Tá Mas assim como você Ela já tá indo embora Aí, Yasmin Mal vacinação Concei de ficar no quarto Ih, a Emília vai Oi, Bruninha Eu vou sim A Yasmin Adora minha presença Eu não quero mais Essas provocações Então, tá bom, garota? Vai embora, tá? Ih, deixa a gatinha aí Ela é engraçada Ela vai sim Sabe pra onde? Pra casa dela, bora Oi, amiga Não, já procurei tudo Aqui, não consegui achar Não sei Não dá mais uma procurada Aqui pra saber Mas pode ficar na procura Que eu vou Alarme e falta Eu pensei que minha mãe ia descer agora Mas enfim Eu tenho que arrumar um jeito De tirar a Emília da jogada E sair com o Bruno Que isso? Ela desceria o tamanho de alta aí Vi, só ela descobri já A gente não ama a engenhar, né? Não sei o que fazer Vai, né? Desculpa atrapalhar a conversa dos anjinhos Mas a senhora e a Emília precisam ir embora, né? Você tem que ir embora mesmo, amiga? Que isso, gata Deixa a Emília brotar com a gente Tem que ir embora também, antes, Bruno Tchau, Emília Não me leva a mal, tá? Mas é que programas a dois? Não funciona a três? Tá bom, amiga Estranho a Emília Me compreender assim tão rápido Mas enfim Eu preciso saber o momento oportuno De a gente ir embora Sem minha mãe ataca Eu não seria a Emília Se eu fosse embora conformada, né? Vou fazer uma visitinha A Tia Bárbara Com todos babados E eu circo pegar fogo, tá? Meu amor, o plano é o seguinte Eu vou lá e você fica me vigiando pelo quarto Eu vou ver se a barra tá limpa E se eu tiver Deus queira que sim Eu te mando um sinal E você vai incorrendo com as nossas mochilas E se der ruim Você segura as pontas Fechou, meu amor Vai lá Vou ficar vigiando Meu amor, eu vou ver se a minha mãe já desceu Ou se ela tá no quarto ainda Fica de olho Será que minha mãe ainda tá no quarto, hein? O que é que você ainda tá fazendo aqui, hein, garota? Vai me dizer que tava no close da minha mãe de novo Claro que não, amiga Eu fui ajudar a sua mãe Porque o cartão dela tinha sumido E ó, vou te avisando, hein? Ela tá bem estressada Eu acho melhor Você não ter falado nada a meu respeito com o Bruno pra ela Porque se você falou Eu sou capaz de acabar com você Amiga, é claro que eu não falei nada Você sabe que eu sou bem discreta Eu só queria dar um beijo nela E ela tá vindo de ajuda E eu como sou prestativa Eu ajudei Não consigo acreditar em você Mas você tem um jeito bem eficiente De tirar só a verdade De uma lacraia pegajosa Quer ver como é que é? Ah, seu amor Isso, meu amor Isso, meu amor Isso, meu amor Isso, meu amor Para com isso, meu amor Não vai escutar Não respondam por mim Calma, eu vou levar lá pra minha porta Mas sem confusão Não, eu não posso ir embora Eu vou com vocês Eu trouxe minha roupa Meus acessões Relaxa Eu sei bem como ela gosta De ser tratada, né? Não, amiga Eu vou, eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Calma, eu vou Vamos devagar Calma, eu vou Calma, eu vou Calma, deixa eu ir pra mim Oi, filha Oi, filha Oi, mãe Encontrei o cartão A Elie me ajuda bastante É, ela é bem prestativa Quando ela quer Sim, só acha ela bem espertinha Mas é uma boa, moça Vou subir pra pegar minhas coisas, tá? Com licença Eu vou ficar por aqui, tá, mãe? Vai com Deus, tá bom? Estranho, parece que a Emily realmente não falou nada sobre a viagem Bruno, que falta de respeito é essa? Na minha casa, no meu quarto Eu vou se abraçando essa garota A sala chorando, triste Eu vou me abraçar Amiga, eu tô abalada A balada? A balada tô eu Que tô planejando essa viagem Tem semanas No dia dá tudo errado Calma, não fica assim, meu amor A gente vai comprando essa viagem Você promete, Bruno? Prometo Só para de chorar Eu só vou conseguir parar de chorar Se você tirar essa garota daqui Vamos, Emily Pra dar onde você ir pra casa Pega sua mochila e vamos Essa conversa só e Yasmin só Mas enquanto a sua mãe Yasmin Eu contei tudo pra ela Ela já era pra ter vindo aqui Isso é muito estranho Ela tinha que te dar uma surra Pra você ter marcado Isso pra ser escondido Vamos, vamos, vamos 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 Mãe, o que a senhora tá fazendo? Você sentada aí Estou esperando vocês saírem do parco Penso que tem algo pra me dizer Tia Bárbara, fica tranquila Você só tava escondido mesmo Não piora as coisas, Bruno Mãe, eu tava tentando sair Sem falar com a senhora Mas eu tô arrependida E se você quiser Eu até cancela esse passeio Não, cancela não Nós vamos Filho, eu já sabia Quando a sua amiga foi lá me ajudar Eu não tinha um jeito de contar Aquela cobra de pele trocada Ela me odeia Só gostaria que confiasse em mim Como eu confio em você Se tivesse me contado Não teria problema algum Você acha que da sua idade Eu não saía pra passear com meu namorado? Tia Bárbara me mandou bem Sai daqui, garota Eu não quero intimidade Porque depois eu me apego E esse não é o momento ainda Mãe, a cada dia eu te amo mais ainda Eu admiro muito a sua inteligência e sabedoria Tá levando dinheiro Uhum, eu tenho uns trocadinhos aqui, mãe Vê se isso ajuda O quê? É, ajuda sim, mãe Obrigada Ajuda? Já entendi Toma mais de uns entros e se divirta Obrigada, mãe Você é maravilhosa Maravilhosa Tchau, mãe Bora Bora, bora Bora Vão, bora Vãovenir Volt donuggling Verde Vão Tchau Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto